Entrando aqui, hein, eu... Não. Pô, eu vou beber. Vai ter esse cara... Acuíris aí. Com esquentinho. Essas que são travadas. E vão morrer. Tenho raiva de lag. Mate-se, ah... Ah, mano, os players estão muito travados. O engraçado é que tem sempre que ter alguém atrás de mim para fazer me matar. Fazer sete monsters de yoga. Você aqui. Parece a coisa mais fácil do mundo, né? Parece a coisa mais fácil do mundo, quando você diz. Só precisa fazer... Vai, morre. Muito monster aqui, eu falei. Nossa, meu ping caiu. Nossa, meu ping. Olha, quem... Olha, pra cá tá. Pra ver o meu ping. Deixa eu falar uma barra, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, socorro. Eu vou fazer mais... Eu vou... A barra. Quando a partida terminar, eu vou ter sorte se eu tiver feito uma kill. Ai, eu fiz uma kill. Então... Você tá ganhando, seu obvio. Então, esse foi quando eu tenho que ainda tava mais ou menos. Eu só tô fazendo a kill em quem nasce aqui. Vamos ver se eu ganho pelo mesmo ranking. Hoje eu creio que tá legal. Eu tô praticamente jogando parado. Porque eu não consigo andar. Eu queria... Jogar, sabe? Eu... Tô com 13, velho. Tô com 27. Eu não sei como eu tô fazendo o kill, mas... Quero continuar assim. 29. Eita, bia. Você tá ruim mesmo, hein? Ou você não ganhou? Qual?